Olá, esse é o portal tvprefeito.com. Eu sou Carlos Martins e você vai conferir as principais notícias desta segunda-feira, dia 14 de novembro. O primeiro domingo de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2022, realizado neste último domingo, teve a participação de 2.490.880 estudantes de todo o país. Segundo dados do Inep, o número corresponde a 73,3% dos cerca de 3,4 milhões de inscritos nas versões impressa e digital da prova. Os participantes fizeram provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, além da redação com o tema Desafios para a Valorização de Comunidades e Povos Tradicionais no Brasil. No próximo domingo, dia 20, os participantes voltam para cumprir a etapa final do exame, com provas de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. Até o dia 23 de novembro, conforme previsto em edital, serão divulgados os gabaritos oficiais da prova. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, viaja nesta segunda-feira para participar no Egito da 27ª Conferência do Clima promovida pela Organização das Nações Unidas. A agenda prevê um pronunciamento oficial na quarta-feira, um evento com seis governadores de estados da região e encontros com representantes da Sociedade Civil Brasileira e representantes do Fórum Internacional dos Povos Indígenas e do Fórum dos Povos sobre Mudanças Climáticas. O pronunciamento de Lula à COP27 será feito na Zona Azul, área da ONU, onde ocorrem as negociações entre líderes mundiais. Completando um ano de operação, Águas do Rio inicia um mutirão de negociação de dívidas pelos canais de atendimento, que vai até o dia 31 de dezembro. O débito poderá ser pago à vista com desconto ou em parcelas, conforme o tamanho da dívida. De acordo com a empresa, durante o mutirão, as equipes de atendimento estarão reforçadas e o cliente poderá aproveitar as condições especiais ligando pelo WhatsApp ou call center, ambos através do número 0800-195-0195, ou comparecendo a uma das 38 lojas da empresa espalhadas no estado. Torcedores do Flamengo comemoravam o tricampeonato da Libertadores nas ruas do centro do Rio neste último domingo, quando ao final do evento, a festa se transformou em uma grande confusão. Perto das 13 horas, policiais tentaram dispersar brigas que aconteceram entre alguns torcedores, o que não acabou muito bem. Segundo a prefeitura, a festa acabaria às 14 horas. Do alto do trio elétrico, com os jogadores e dirigentes do clube, o presidente Rodolfo Landim e Gabigol pediram para que parassem com as brigas e reforçaram que o dia era de celebração. A quantidade de spray de pimenta usado pelos policiais era tão grande que até os jogadores do alto do trio tiveram que se abaixar. Nas redes sociais, flamenguistas denunciaram um abuso de poder por parte dos policiais. Segundo uma mulher que estava presente no local, a sensação era de que ela iria morrer. Abre aspas. Ao invés da polícia separar quem estava brigando, quase matou a torcida com gás lacrimogênio e spray de pimenta. Fecha aspas. Disse a mulher. Para saber mais informações, não deixe de acessar o nosso portal tvprefeito.com. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e nos seguir nas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri